Não deixe seu sonho... Neste Natal, faça suas compras em Campo Mourão. Aqui tem tudo o que você precisa, pelo preço que você gosta. E tem mais. Nas lojas que participam do mutirão da economia, você ganha um prêmio milionário e dezenas de outros prêmios. Presente como esse, nem Papai Noel oferece. Compre e ganhe em Campo Mourão. Promoção, Clube Diretores Logistas e Associação Comercial de Campo Mourão. Festival de Filmes do SBT Gigantesco, Assustador King Kong está vivo, e desta vez, não está só. Por que esse macaco está chorando? Pelo Kong. King Kong 2, a história continua. Pela primeira vez na televisão. Segunda, nove e meia da noite, no Festival de Filmes do SBT. Esta é a promoção dos dez anos da Dupé de Campo Mourão. O que você está achando da promoção da Dupé? Excelente. São lindos os modelos, está tudo muito bonito. Todos podem comprar. Acima de tudo a qualidade. Muito bom gosto. Excelente promoção. Do atendimento também aqui é muito bom. No mutirão da economia de Campo Mourão, a Dupé dá 40% de desconto em calçados, 45% na linha Elos e mais centenas de ofertas. Todos gostam de um presente que dure para sempre. Meia aliança de safira azul, rubi ou esmeralda, 4,50. Armações para grau 990. Gol Veio. Sempre o melhor presente. Atenção Apucarame, Vale do Ivaí. O comércio da Cidade Alto está vendendo a preços abaixo de fábrica. Isso mesmo. Em todas as lojas com este cartaz, você encontra mais de mil ofertas a preços abaixo de fábrica. Na Liberal é assim. Triciclo, por 2.500. Caderno Grafix, 10 matérias, 190. E caderno Brochura, 48 folhas, 30. Liberal, Livraria e Papelaria. Oswaldo Cruz, 510. Vietnã. Realidade do Inferno. Ron Kovic nasceu com uma ideologia. Defender o seu país. Lembra o que o presidente Kennedy disse? Não vai ser na América mais, sejam pessoas que estão capazes de sacrificar. Entre o inferno e a ideologia, ele não contava com tragédia, humilhação, desprezo. Baseado numa história real. Nascido em 4 de julho. Oscar de melhor ator e direção para Tom Cruise e Oliver Stone. Nascido em 4 de julho. Já na sua locadora. Lançamento Zik Video. Apoio. SBB Video. De segunda a sábado. Assista em rede estadual TJ Paraná. Um noticiário em cima dos fatos. Oferecimento. Banestado. Uma nova era. E seu sucesso. O romance que revolucionou uma época. Pela primeira vez na televisão. Hoje, nove e meia da noite. No cinema em casa. No cinema. Tchau. O romance que revolucionou uma época.